Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que tem de mais relevante durante a semana. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente tem ali os links para as matérias, para quem quiser aprofundar um pouco mais os assuntos comentados aqui. Sempre bom começar com um disclaimer, eu quero falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, uma ordem geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com CPI, inflação nos Estados Unidos, caindo 0,1%, bem abaixo do esperado, em junho, Consumer Price Index, o IPCA deles, isso daí reforçando aquilo que a gente vem falando de arrefecimento contínuo da inflação, a taxa anual analisada desacelerando para anual, nos últimos 12 meses, para 3%, então indo numa direção, por mais que paulatinamente, de forma não acelerada, convergindo para a meta. Isso daí, somado à questão do desemprego aumentando, um ticking up consistente, agora em 4,1%, reforça o início de dinâmica de redução de juros chegando mais perto. Então, positivo alinhado com o que a gente vem falando aqui no canal. Aqui no Brasil, as vendas no varejo subindo 1,2%, quinto mês consecutivo de alta. A gente tem isso aí reforçando aquilo que foi dito mais claramente na análise da Mobi, onde a gente vê o GMV crescendo constantemente, então parece que estamos pegando velocidade na liberação do consumo. E, por último, aqui dos assuntos gerais, a gente tem IPCA desacelerando para 0,21%, mas rompendo os 4% nos últimos 12 meses, algum nível de pressão. Então, imagino que deve ter um delta aqui de dólar, deve ter também a questão ali do desastre no Rio Grande do Sul, mas assim, o fato de não ser linear a queda contínua não é algo que provavelmente incomoda, tendo ali algum nível de organização fiscal, que a gente tem aí tempo para ver isso daí acontecer, mas cumprindo-se ali, acabou o fiscal aí por aí, a gente deve ter a continuidade do andamento de arrefecimento contínuo da inflação, não vejo nada de descontrole, a gente vê com algum boburinho, com bravata do governo, mas ainda assim alinhado no direcionamento de arrefecimento contínuo inflacionário. Quando a gente fala dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem Santos Brasil aprovando redução de capital de 1,6 bilhões de reais, dinheiro que eles não veem como útil ali para a operação, então vão distribuir para os acionistas, isso aí dá um indicativo de que eles não veem investimentos fortes pela frente, então vale a pena pensar nisso quando, focando ali, vislumbrando o crescimento mais agressivo da operação, não deve acontecer, isso aí vai ser distribuído aos acionistas se aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, a Compas do Grupo Cozã comprando o controle da Compagás da Copel, por um bi aproximadamente, novecentos e poucos milhões de reais, 51% da operação, esse dinheiro aí deve vir em grande parte, a Cozã estava com uma alavancagem um pouco alta, deve vir em grande parte, pelo possível IPO da MOV, que fez pedido na SEC, na SEC, Security and Exchange Commission lá nos Estados Unidos, a CVM deles, e que deve acontecer, ainda não temos, está aqui embaixo também o link, ainda não temos nem quantidade de ações disponibilizadas, nem preço, faixa de preço para a operação, para a possível operação de IPO da MOV lá fora, mas com o mercado exuberante lá fora é bem possível que seja bem positivo e deve financiar essa compra aqui da Compagás pela Compas, então deve dar um alívio ali considerável sendo feito na alavancagem da Cozã e por conseguinte viabilizar esse tipo de operação. Como dito a MOV, com a sua visão de lubrificantes da Cozã, com um pedido de IPO requisitado junto à SEC, está a Petrobras falando através da CEO que quer investir na Bolívia em busca de gás competitivo para a indústria, eu vejo isso aí como movimento, veio acompanhado uma fala do Lula dizendo que se não pensar só em dinheiro, vai poder ajudar o país lá, a Bolívia, a gente tem ali um cenário na Bolívia que não é provavelmente tranquilo politicamente, certo? Você tem ali uma turbulência com o autogolpe, a tentativa de golpes, ainda não acho que está estabelecido ali qual foi, como é que funcionou o atentado contra o governo ali, o ataque do exército contra o governo, mas de qualquer forma não é um cenário estabilizado, é um cenário volátil que claramente não acho que é o melhor cenário para fazer investimentos mais do que isso, a gente já viu esse tipo de plano dando certo nas gestões do PT anteriormente, então acho que é assim, é um direcionamento negativo de uso da Petrobras como braço do governo e agora para fazer política de apoio a governantes que têm a mesma vertente ideológica em outros países, claramente não positivo para a operação e para os acionistas. Equatorial aqui por último nas ações que não estão no portfólio, vendendo a transmissora de energia do Bará para aquele fundo canadense CDPQ, que é um que tem também participação na TAG, então liquidando esse pedaço deve ajudar justamente no financiamento da compra ali, da participação de 15% como acionista referência dentro da Sabesp e isso aqui deve justamente ajudar ali a equalizar a situação, não fazendo com que ela necessite atuar com outros tipos de financiamento. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Neo Grid anunciando o grupamento de ações, deve ser feito, ainda tem a GE, a Assembleia Geral Extraordinária para botar isso, mas o grupamento seria de 100 ações para uma e aí na sequência, simultaneamente, um desdobramento de uma para quatro ações, então seria mais ou menos o efeito de um grupamento de 25 para uma. O porquê desses moldes, eu imagino que eles devem ter alguma questão técnica envolvida com isso, mas afeta zero no sentido de que a gente tem os percentuais, o grupamento não afeta a operação e a gente tem ali os percentuais de acionistas que falam aqui do mercado fracionário, mas assim, se você está atuando no mercado fracionário de uma ação abaixo de R$1, aí não tem muito o que falar, certo? Mas para quem tem ali posições de lote, você tem ali uma manutenção do percentual que você tem na operação, então zero de preocupação com relação a isso. A LOG vendendo ativos para fundo imobiliário, dois galpões a R$120 milhões aproximadamente, isso daí vinha numa leva disso com reciclagem, mas me parece com esse movimento aqui que a LOG, pelo ganho que ela está tendo, desenvolvendo esses galpões e vendendo com um ganho ali de margem bruta forte, me parece, se não me engano, que foi 41%, me parece que eles estão começando a ver a possibilidade de expandir a operação não só como gestão de galpões, que eles acabavam construindo e gerindo, mas também a parte de desenvolvimento para terceiros. Isso aqui pode ser bem interessante, pode ser uma vertente de crescimento agressiva para a operação da LOG. A Iguatemi comprando por R$360 milhões 17% do shopping Rio Sul, em conjunto ali, parte do financiamento atingindo 49% com a BBA, através de fundo de investimento, já tinha sido comentado isso na análise do ativo que está no canal da Iguatemi, e eles vão fazer a gestão ali do shopping, a operação do shopping, a administração do shopping. Então assim, parece aí um movimento interessante de atuar também como consultor e como administrador de shopping, não só tendo a operação como um todo, mas prestando serviço para terceiros ali, dado que a gente tem 17% da operação, e na verdade o controlador nem é o fundo do BB Asset, é um terceiro ainda, e a gente vai justamente atuar ali, imagino eu, que em parte ganhando rendimento pelos 17%, em parte com ganho de comissão ali pela administração do shopping. A Zemp, aqui por último, dos ativos do portfólio, convocando a Assembleia para justamente deliberar sobre o aumento de capital, para poder justamente ajudar a azeitar ali na redução de alavancagem, com o azeitamento da possível compra das operações da Starbucks e da Subway aqui no Brasil, é casado, vejo como casado com o plano Dumbo Badala de expansão mais agressiva e volto a reforçar, é o fato de ter o que chamam aí de diluição não faz sentido, certo? Eu tenho ali a redução no percentual se eu não participo desse tipo de operação, é uma captação privada, então os acionistas vão ter direito proporcional de aumento de capital na posição ali que eles têm na Zemp, então não é para jogar da mercado, o preço de R$ 3,42 por gração, começando ali com a mínima de R$ 270 milhões no total, até o máximo de R$ 450 milhões de aporte. O Mubadala, se não me engano, já entrou dizendo, não saiu ainda garantia firme, porque ainda tem que ser votado em Assembleia Geral Extraordinária, mas o Mubadala já saiu falando que tem interesse em aumentar o percentual que eles têm de participação na operação justamente para poder ajudar nesse financiamento aí da operação. Voltando ali para quem não participa, usa esse argumento de diluição, que não faz qualquer sentido, certo? Você tem uma redução na participação percentual por não participar desse aumento, mas você tem uma operação que tem mais dinheiro, então você tem um pedaço menor de um bolo maior, veja como zero relevante. Passando aos podcasts, a gente tem o Merval Pereira falando ali da questão do Bolsonaro ter ficado com as joias, esse caso todo que está se desenvolvendo agora com mensagem captada e ele tendo visitado o site do leilão das joias e por aí vai. Na sequência, a Bela Megali falando da questão do Bolsonaro e a questão do uso da ABIN, da estrutura do governo para a defesa do Flávio Bolsonaro, então mais um desses escândalos que estão vazando aí. A Polícia Federal essa semana pegou pesado ali em cima deles, então mais informação aí. está ainda a preliminar, ainda não está tão aberto o caso assim, mas já tem informação considerável. O PBS NewsHour falando do presidente novo eleito no Irã, ainda pouca informação, eu esperava que até o final da semana a gente tivesse bem mais informação, mas ainda pouca. O nome aqui é Iran Just Elected Its First Reformist President In Two Decades. What's Next? Então falando aí de o que é o próximo passo aí para o Irã que elegeu um novo presidente reformista em duas décadas, acho que é um movimento positivo ali que pode trazer algum nível de retomada no acordo nuclear, redução ali na pressão sobre costumes religiosos na população que estava gerando revolta e tal, especialmente depois da Aminia lá que foi morta por causa do uso do hijab, do jeito que eles não achavam positivo e por aí vai, da polícia de costumes iraniana. A gente passa, e aqui tem dois podcasts bem interessantes falando justamente sobre a evolução de robôs sendo usados, às vezes com inteligência artificial, às vezes de forma manuseada por ser humano, em conflitos, especialmente lá o conflito da Ucrânia, então é o The Daily do New York Times falando, o nome é The Era of Killer Robots Is Here, bem interessante falando sobre isso, e um outro falando também de drone sendo usado com inteligência artificial, que é do Big Take, da Bloomberg, Scrappy drone startups are transforming Ukraine's front lines, basicamente falando que startups ali de drone estão transformando as linhas de frente ali do combate na Ucrânia, ambos bem interessantes, e aí a gente tem mais dois aqui, mais três podcasts falando só sobre a questão da possível substituição do Joe Biden como candidato e de como isso daí está sendo discutido dentro dos democratas, eu acho que todo mundo viu que ontem ele deu duas bolas fora, chamou a Kamala Harris de vice-presidente Trump e chamou o Zalensky de presidente Putin, então assim, Deus do céu, uau! A primeira deles é o The Daily do New York Times, 72 Hours Inside Biden's Campaign to Save His Candidacy, então falando das 72 horas dentro da campanha do Biden para tentar salvar a candidatura. A Radio Atlantic, que eu gosto bastante, A Crisis for Democrats, comentando justamente a crise dentro do Partido Democrata, e por último, The Run-Up, que é um... eu não lembro de qual é, acho que é a New York Times também, Washington Post talvez, não, New York Times, falando sobre, não especificamente a questão do Biden, mas aquele Project 2025, que é o que estão comentando e tentando amarrar com o Trump, que é basicamente um planejamento do que ele faria se ele assumisse, um planejamento feito, já estruturado agora, diferente da primeira candidatura dele, da primeira presidência dele, mas estruturado para realmente ele tomar e poder alterar consideravelmente a forma do funcionamento do governo americano, tá? Então, Project 2025, Suddenly Everywhere Explained. Então, explicado ponto a ponto. E por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Insta, roubo, investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos possivelmente nesse final de semana, mas sem certeza ainda. Valeu galera, beijão!